Olá galerinha do canal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo bem legal pra vocês Carlos André Fofão e sua turminha e estamos aqui com o Carlos André, é claro Com o Máscara Mirim, Rian Felipe E com o primo do Carlos André de novo, Isaac Henrique, só que hoje ele está de Fofona Integrante nova galera do grupinho do Carlos André Fofão Galera, o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem legal O vídeo vai ser o que? Desafio da garrafa com as caixas misteriosas Cada caixa tem uma guloseima, não vai ser prenda, vai ser guloseimas hoje Só que tem um detalhe, aqui dentro tem o papelzinho de ganhou ou não ganhou Quem acertar a garrafa em pé vai ter a chance de ganhar o papelzinho de ganhar ou não ganhou a guloseima Aí quem acertar vai escolher uma caixa, que cada uma tem uma surpresa Então galera, vamos começar o vídeo com o Carlos André Fofão Vai lá Carlos André Fofão Vamos ver, quem aceita a garrafa vai ter chance, hein? Não conseguiu Ó, o Máscara quase acertou Quase É o Fofão agora Quase Fofão Não valeu não, escorregou Vai, minha mãe, pode ir Né gente, vamos dar uma chance Gente, vamos fazer o seguinte Eu vou falar para as crianças, para os meninos Tirar a máscara, né? Porque, senão eles não vão conseguir fazer o desafio, né? Mas aí depois, galera Eles vão pôr a máscara, vai dançar para vocês Então galerinha, eles tiraram as máscaras, né? E agora é a vez do Isaac Eita Eita Glória Hum Oh, o Isaac acertou Agora ele vai sacudir a vasilhinha E vai pegar um papelzinho Para ver se ele vai ganhar ou não Hum Vamos lá Ganhou ou não ganhou? Ganhou Agora ele vai escolher uma caixa misteriosa, hein? Qual caixa? Hum, isso Agora vamos ver o que vai ser Olha Ele é cagão Ele ganhou logo a guloseima mais importante Que foi o Bis Então galera, agora é a vez do Fofão Vai lá, Fofão Agora o Fofão vai sacudir e vai pegar um papelzinho Pega um papelzinho Vamos ver se ele ganhou ou não ganhou Ganhou ou não ganhou? Ganhou Olha agora Não pode ficar sacudindo nelas É só pegar e pronto Pronto Pegou Agora vamos lá Olha, a bolachinha de limão Gostou não, Fofão Então galera O Carson Tré ganhou Agora é a vez do Rian Lilipe Ah, menino Vamos ver se ele ganhou ou não ganhou Ó, tem que pegar um papelzinho Só um papel Um papel Isso Dá para os meninos abrirem para ver o que está escrito Sem briga Ó, vamos ver Ó, relaxa Não ganhou Não ganhou Ah não, gente Tadinho Ele não ganhou Mas você vai ter a próxima chance Vai, volta lá para o lugar Agora é a vez do Isaac Vai lá, Isaacão Ó, não ganhou Vai, Fofão Rian Lilipe Vai, menino Vai Quase Quase, garoto Quase, Isaac Ah Quase Meu Deus Quase Bora, Bill, hein Ô, meu Deus Ô, Isaacão ganhou Agora vai lá, pega um papelzinho É, ele acertou, né Ele acertou Agora vamos escolher o papelzinho Vamos ver Ganhou ou não ganhou? Ganhou Ele ganhou Agora ele vai escolher uma caixa misteriosa Pegou Pronto Vamos lá Vamos ver Olha o Kit Kat Agora, galera É a vez do Carlos André Vai lá, Carlos André Quase Vai, Fofão Ô, Rian Ganha, Rian, Lilipe Oh, meu Deus Oh, meu Deus Eita, Glória Vai, nenê Calma Concentra-se Cardi Não Aê Encostou, né Ó Vai, nenê Nenê Dá, mamãe Quase Coloca mil anos Depois Coloca mil anos depois Ah Quero ver se ele vai ganhar ou não vai Ganhar ou não vai Ganhar ou não vai Ganhar ou não vai Ganhou ou não ganhou Vamos lá Não pode ficar escolhendo Pegou ali e pronto Ganhou 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 Não pode ficar escolhendo a caixa Pegou e pronto Aê Olha Que lindo Mostra aqui pra galera Olha, gente Eu fiz com muito carinho Agora é a vez do Rian, Lilipe Vai, Rian, Lilipe Concentra-se Olha A cara da decepção Quando ele acerta Ainda não ganha Erra Ganha 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 Vai lá, Isaacão Pega um papelzinho rapidão assim Sem ficar olhando Pega lá e pronto E vamos abrir Vamos abrir Ganhou ou não ganhou Ó Não ganhou É, tem duas aqui que ganhou E o resto não ganhou Vai Vai, Rian Você Vai, Rian Ai, quase Ó, Isaacão ganhou de novo Ele acertou, né, galera Vamos ver Não ganhou Ô, meu Deus Acertou, quer dizer, né Agora vamos ver se ele vai ganhar ou não vai Ganhou ou não ganhou A caixa misteriosa, hein O Máscara não ganhou ainda não, hein Ganhou Não ganhou 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 Ganhou, ganhou, ganhou Vamos ver, galera Olha, ele ganhou o Kissy Cat Gente, só tem apenas uma caixa misteriosa E Quatro papeizinhos Quatro papeizinhos Três não ganhou e um ganhou, hein Então vamos lá Vai, Rian, Lilipe Ó O Fofão acertou Gente, o Fofão acertou Agora eles vão tirar o papelzinho, hein Aí, lembrando que se ele tirar o papelzinho, ganhou Vai aí Não ganhou Não ganhou Gente, se um deles tirar o papelzinho, ganhou Nem precisa continuar Porque o resto é tudo, não ganhou Ô, boitinho do Chiel Mas os meninos vão dividir a gulhão e a mochê, mamãe, vai Quase, véi Você vai conseguir, mamãe Senta, senta, senta Ai, quase, mamãe Vai, Nini Pode Ó, pode mudar de lugar, Rian Se quiser mudar pra cá Vem pra cá Aí, isso Onde entra? Quase Ai, meu Deus Quase Ai, meu Deus Vamos ver, gente Vai ser o papelzinho ganhou ou não ganhou Pega rapidão Não fica escolhendo, não Isso Mas vamos ver Vamos ver Não ganhou Não ganhou, galera Vai, Rian Você tá tendo chance Eu não ganhou chance Gente Ai, mamãe Ganhou Ganhou Tá bom Aí, às vezes, aquela lá era a sorte dele Ganhou Ganhou Ô, mamãe, que sorte Vai, mamãe, vai Ô, meu Deus Sai Não ganhou Não ganhou 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 Pelo menos um, mamãozinho O que que é? O que que é? Que delícia Você tá feliz, amor? É o que mais ganhei, né? Gente, olha os prêmios deles Todo mundo saiu feliz Ó Você ficou feliz, amor? Gente, agora pra finalizar Eles vão fazer uma dancinha pra vocês, hein? I love the chase and the hunt And I set the pace when I'm running I always take what I want And I always give it 100 Don't need a bank, no I'm funded Play the game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted, stay humble Now wake up It's time to look at the enemy Look in the mirror If he is no friend to me It's not working out Maybe it's the case